Oi gente Oi galera tudo bem pessoal estamos aqui na temporada Portugal para mais uma aventura aqui na série casas abandonadas e hoje estamos aqui pessoal dentro de uma quinta maravilhosa abandonada eu falei que um inscrito nos indicou aqui pessoal certo não vou dar localização olha é maravilhosa pessoal pessoal e lembrando a gente vai fazer esse vídeo Lene em duas partes parte um e parte dois isso daí pessoal esse vídeo a família Claro Alves quer atingir pelo menos dois mil like pessoal e deixe lá os comentários né Lene exatamente a gente vai deixar essa meta de dois mil likes para vocês e se vocês quiserem assistir a parte dois comentem embaixo queremos a parte dois do vídeo é isso daí pessoal dentro dessa casa pelo que eu encontrei no seu jornal desde 1974 pessoal tá muitos anos e tá abarrotada de coisas antigas olha essa bolinha pessoal quem que já não teve uma bolinha dessa pessoal eu já tive uma na cor vermelha 40 e o meu irmão teve uma com os listros com as listras azuis e você já teve uma deixa nos começar de que ano 80 90 85 86 uau em muito antigo isso é uma uma das muitas coisas que tem uma das muitas coisas quer dizer dentro das duas casas vamos lá pessoal mas antes de começar a começar a aventura não esqueça de se inscrever se for a primeira vez que tá entrando aqui no canal Claro Alves né claro deixando o like maroto para a meta aí de dois mil like aquele comentário e também visitando a família Claro Alves no Instagram família Claro Alves então vamos lá hoje aqui em Portugal está um dia maravilhoso tá um solzinho gostoso gostoso e vamos lá pessoal para a exploração da casa lotada só chega a ser sinistro aqui abarrotado para isso olha lá é isso aqui eu não sei o que que é ó olha eu vou mostrar aqui para vocês e olha tem uma escada aqui pessoal olha as coisas bem rústicas o pessoal e tabarrotado de primeiro choque né claro quando entramos é um espanto de ver tanta coisa abandonada pessoal olha só esse pinico olha esse só esse pinico aqui é de louça pessoal louça eu tinha um mas era de plástico né mãe piniquinhos primeiros pepizinhos olha esse quadro claro simboliza o pessoal descansando tomando água na beira do mar na beira do rio com crianças eu vou eu vou pôr a minha máscara e esse daqui é uma cidade agora não me recordo qual que é essa cidade não consigo distinguir e aqui eu vejo que tem documentos dentro dessa datado de 84 pessoal é um comprovante de pagamento aqui de 1984 meu deus muito antigo algumas coisinhas esse jornal pessoal são de 70 anos 74 caramba hein é de portugal mesmo né diário de notícias Fernando Fragones olha aqui vou mostrar aqui um pouquinho para vocês olha aqui pessoal eu estou vendo aqui umas bonecas olha ali a casa é de banho vou comentar aqui para vocês na casa de banho olha tem uma pasta ali aqui aqui tem uma estojinha tem um negócio aqui eu não sei o que que é aqui pessoal tem uma pasta de maquiagem então vamos lá é um banheiro tudo vetoriado então vamos lá estamos usando máscara devido a a contaminação gente olha aqui um baú vamos ver o que tem o que será tem uma verdade de pau aqui teria outro baú aqui ó só tem muita coisa aqui só muito recorde de jornal acho que isso aqui é uma radiografia de mama é uma mama é um peito vai servir só pedimos licença para que possamos fazer o trabalho olha aqui pessoal caramba olha o tanto de sois hein olha esses esses testais olha aqui olha lá pessoal olha o tanto de prataria a gente está aqui a gente está até riscando para falar a verdade o outro lado está muito mais botado não é pai tem muito mais coisa tem vários pessoal deixa nos comentários deixa nos comentários aí se você quer ver o outro vídeo segunda pessoal vai estar mais da hora ainda vamos bater dois mil likes aí pessoal olha só tem um negócio no formato de um rosto né tem uma canequinha no formato de um rosto justamente olha lá pessoal vai estar as canequinhas de prata ali quer que eu segure para você pegar isso aí não quer que eu segure para você pegar isso aí não só vou abaixar aqui esse aqui era um arco é de puro antigo ó sinistro mesmo vem aqui Isaac segura um pouquinho aqui essa é a dificuldade da exploração porque colocaram tantos móveis que não dá para a gente passar para o outro lado olha só que antigo será que é prata é ferrujado tá não é prata olha só algumas coisas não dá nem para entender o que seria de dar shot shot de whisky tequila pega esse ali em formato de rosto olha esse um doente é isso top tem vários esse aqui era a janelinha o mato tomou conta esse aqui é um um móveis maravilhoso esse aqui é um freezer só tem muita coisa aqui ainda cuidado cuidar que está bambu quer mostrar aí por cima eu vou mostrar espera lá pessoal ó esse móveis olha que bonito aqui ó ó lindo lindo top olha aqui deixa eu pegar aqui nossa olha só esse bicho aqui olha olha sujou todo de ter em pai é medo do sujo sim aí saiu para vocês verem pessoal como que é sujo e a importância de usar máscara e luva olha se mexeu e aqui em cima vamos explorar aqui é um escorredor uma escadaria para cima sabe o que me lembra a casa aquela que o inscrito recomendou que a idosa tinha caído a verdade a verdade mesmo que também tinha bastante móveis se vocês quiserem assistir está no card acima caso da idosa que caiu das escadas aqui tem uma vazão aí de luz para dar um ar na casa licença pessoal está entrando olha que lindo né top olha aqui está até arrumado pessoal olha tem uma cadeirinha cadeirinha de criança olfado Isaac abre aqui para nós o que é isso tem um negócio aqui que guarda as coisas né o que é isso aqui as peças seria tipo uma dispensa seria tipo uma dispensa né pessoal um closet é e esse daí eu nem tinha reparado aqui então estava uma mangueira tem uma réplica de uma arma de brincadeira ali ó a janelinha com madeirinha com vidro verdade e aqui Isaac esse baú aqui Isaac deixa eu tentar uma bonequinha ali nossa que coisa feia eu acho até bonitinha que boneco estranho esse baú vai assim nossa o que é isso aqui é umas armas é uns cartuchos de arma e e e giz você tem giz né giz giz mas e você vai ter razão essas violinhas que eu nunca vi ó sincero sei lá estava aqui e um baú lindo pessoal olha aqui olha olha baú top mesmo Isaac calma aí isso aqui é uma porta aqui não é é é uma porta é uma porta abre olha lá pessoal uma porta escondida aqui ó nossa é um quarto é um quarto será que tem ladrão em quem vamos lá ver vamos explorar olha aqui pessoal a gente não sabe deixa nos comentários aí o que pode ser vamos lá nossa Isaac olha lá Isaac que baú lindo Isaac caramba olha é um quarto rosa pessoal quarto bonito chega a ser até sinistro pessoal olha pessoal não esqueça parte dois deixa o like bateu dois mil likes a gente vai soltar o outro da parte dois pessoal tá muito mais legal do que esse olha aqui pessoal que baú não tem nada dentro possivelmente já tinha mas já foi saqueado parece que é um caixão né sim olha pessoal tem umas cobertas aqui ó a estante ó tipo uma porta joia isso aqui é tipo um gatinho ah que bonitinho né lindo olha lá pessoal a gente que gosta de gato a mãe até tatuar um gatinho né mãe então vai tá lá no canal Silene olha lá pessoal ó lá é um porta pinico não sei se vai não sei se vai dar pra ver ó lá no cantinho lá pessoal olha uma cama várias coisas e um porta pinico chique o pinico ficava escondido pra não dar aquele cheirinho top olha a vista a vista lá é top essa mesa aí é de desmontar olhei se tinha alguma gaveta bonitinha olha aqui pessoal olha aqui pessoal pessoal deixa lá nos comentários o que você achou estamos descendo e é isso daí pessoal estamos aqui na temporada Portugal se você gostou pessoal deixa lá nos comentários é muito importante para o crescimento do nosso trabalho e beleza e ó se bater o dois mil like a gente volta né Isaac exatamente vamos filmar a parte 2 pessoal vai tá muito interessante não perca pessoal indica o nosso canal compartilha no grupo dos amigos da família temporada temporada aqui em Portugal em Portugal pessoal geralmente as casas aqui são cheias de imóveis quando a família o idoso que usa o velhote morre ou vão para o Lales a casa fica intacta com tudo dentro pessoal então clica lá pessoal um grande abraço da família Kralove tchau 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 tchau